Oi pessoal, tudo bom com vocês, gente? Maravilha, tô de volta aqui mais uma vez, chegando aí, ó, como sempre, muito bem, já mandando aquele abração, aquele beijão fortíssimo aí para você que sempre tá por aí prestigiando os meus vídeos, acompanhando aí no canal, tá bom? Fique à vontade, canal Caminho Certo, Desagre, por aqui, Pedro Luiz aí, ó, sempre trazendo um 3D diferenciado para você se inspirar na hora de construir, gente, essa casa tá incrível, tá muito fofa, um modelo de casa diferente, tá? Aí no canal, que vai te ajudar e muito para você que quer construir algo assim esplêndido, algo maravilhoso, algo bacana, mesmo simples, né? Uma casa simples, com garagem, uma sala ali embaixo, um quarto extra, com dois quartos em cima, olha que lindo isso aí, ó, top, tá demais, quis fazer algo diferente aí no canal, quis trazer um modelo diferenciado aí em 2024 aí, tá? Aqui tá muito fofa essa casa, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do visual da casa de fora aqui, então eu fiz um quadro, né, de 10 por 10, ou seja, tem 10 de frente, 10 de lado, telhado, 4 quedas, bacana, bonito, opcional também, né? Você pode colocar ali, é, platibandas em telhado embutido, caso não queira investir num telhado bonito assim, de 4 quedas, é claro, né, que gasta um pouquinho mais, mas fica bonito, fica charmosa a casa, ok? E aí eu fiz embaixo ali, eu não ia fazer nada embaixo, deixar tudo aberto, tá? Mas eu aproveitei o espaço, coloquei uma sala aqui embaixo extra, onde tem escada ali, coloquei um quarto extra, tá? Caso venha uma visita aí na sua casa, você tem um quarto tão bonito ali, tem mais um banheiro, que é um banheiro extra ali, ó, olha lá, extra não, um banheiro normal, padrão da casa, aqui em cima eu só tenho uma suíte e um quarto, tá? Aqui eu tenho um quarto menor de frente, ó, com essa varanda ali, nessa, nesse design aqui, ó, ok? E aí repete o mesmo modelo, o de casal é maior um pouquinho, com a varanda também ali, uma sacada bonita, tá? E na sala também, tem o mesmo tamanho de sacada aqui, ó, pequena, mas tem, gente, tá top, hein, tá linda. Aqui eu coloquei essas duas janelas em cima ali, onde você tem o vão da escada e o outro pertence à sala. E aqui ela se repete aqui embaixo, ó, o mesmo padrão de três janelas igual ali, ó, tá? E aqui uma outra maior na lateral, vai ter uma sala bem ampla, espaçosa ali, pra colocar ali um sofá, uma TV, as pessoas às vezes querem ficar reservada ali embaixo, né? E em cima, como eu falei, tem dois quartos nessa posição, tem uma sala e uma cozinha bem pequena e esse espacinho aqui de fundo, ó, aqui, ó, se vê ali, quer colocar uma churrasqueirinha ali, quer colocar ali o tanque, tá? Cabe tudo aqui nesse espaço aqui, tá? Aqui é a parte de trás do projeto, ó, virada para os fundos. E esse é o modelo incrível. Embaixo aqui, nessa lateral, uma garagem, capacidade para dois veículos aqui, ó, nessa parte aqui. Ou seja, são dez metros, cinco metros para cada veículo. Tá linda a casa, tá demais. Mas eu já sei o que você tá querendo, você tá querendo ver ela por dentro, mas vamos lá. Vamos conhecer a casa por dentro, que tá show, tá demais, tá? Vamos abrir aqui. E a gente já tem uma visão do, 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 da articulação, tá? Pra você ver como é que é feito essa planta, olha só. Algo assim, bem diferente, né? Pra você pegar aquela visão, né? Você que tem um terreno aí, de repente tá querendo fazer uma casa de praia diferente pra passar final de semana. Então, tá aqui uma ideia legal, tá? Casa de praia, às vezes, e quer fazer vários modelos desse aqui. Dez por dez, tem um terreno grande pra fazer aquela... Construir várias casas, nem assim, pra poder alugar pro pessoal passar final de semana aí. Então, é uma ideia legal. Então, aqui, olha só. Eu tenho o quarto casal nos fundos, que ele é maior, um pouquinho, bem pouca coisa, tá? E ele é uma suíte, tá? Aqui tá o banheirinho dele, bem pequeno, mas tá ali. Aqui é um outro quarto menor na frente, ó. Olha isso aí. Com a sacada aqui, ó. Repete os mesmos modelos, como eu te falei. Como eu falei pra vocês, né? Os mesmos modelos de sacada. Tá? E aqui, sala e cozinha, tudo aqui nessa posição. Olha que top isso aqui, ó. Aqui tem a sala de TV, bem pequena. Como eu já tenho uma sala grande lá embaixo, né? Então, eu coloco a salinha bem pequena aqui em cima. Aqui tem a mesa de jantar e tem a cozinha ali, quase ali naquela... Aquele U ali, né? Com a bancada, pia, fogão, tudo aqui. A geladeira. Espaço à vontade, tá? E aí, essa ponta aqui, aproveitando também muito bem, pra você fazer ali como um espacinho pra serviço, né? Pra ficar ali legal. Uma janela na lateral também aqui, tem a mesa de jantar ali, ó. Olha isso. Tá linda essa casa, no meio das árvores, hein? Quem tem um terreno cheio de árvores, ou um terreno grande, e quer fazer um investimento para alugar pra final de semana, esse modelo tá lindo, tá? Tá top. E aqui o telhado em cima, quatro quedas. Como eu falei mesmo, opcional, tá? E você pode... Ah, falar nisso... Vamos lá embaixo. Calma aí. Aqui embaixo, olha só. Embaixo é o seguinte, gente. Olha só, tem uma suíte menor aqui embaixo, ó. Olha isso. E tem um banheiro extra, tá? Porque ali em cima a gente tem um quarto que não tem banheiro. Então, tem um banheiro aqui embaixo, ó. E aqui tem a suíte, bem pequena aqui, mas tem ali um... Uma suíte de 1,80 por 2, ou 1,80 por 1,80. Não tem um tamanho aqui, mas qualquer coisa vai deixar na descrição o tamanho desse projeto. Aqui é a super sala, onde você tem ali a escada, com o leque, né? Que ela começa com o leque ali, sobe. E por baixo ali, é a entrada principal do projeto, ó. Porta de duas folhas, podendo ser outro modelo de porta. Tá lindo. Um modelinho de casa de 10 por 10. Olha só, tem 10 assim, gente, nessa frente e 10 nessa lateral. Ou seja, eu tenho 100 metros quadrados embaixo e 100 metros quadrados em cima de construção. Total, 200 metros de espaço de construção, utilizando 10 metros quadrados da área, tá? Esse espaço verde aí seria um terreno grande. Mas vai que você tem um terreno bem pequeno aí. Olha, eu tenho um terreno aqui de 12 por 15. Gente, esse modelinho vai dar certinho, vai por mim. Faz essa casa aqui, ó. E tá demais. Vai ficar show, tá? Você pode também aproveitar o modelo, se inspirar nele e fazer umas mudanças, tá? De repente, você quer fazer mais outro ambiente embaixo. Ah, eu preciso só de uma garagem só e ocupar mais outro espaço aqui embaixo. Fazer mais um quarto ou mais uma sala, mais uma cozinha. Ou mudar, fazer umas mudanças aí, tá? Mas tá lindo, tá demais, tá? Vale a pena aí você se inspirar no canal. Ah, se você é novo por aqui, ó. Tá vendo o vídeo até aqui, tá? Ainda tá aí. Não se inscreveu ainda no canal? Se inscreva aí, interage. Vai lá nos comentários. Diz lá qual é a cidade que você tá vendo o meu vídeo. Quero mandar aquele beijão pra você lá. Se eu não falar nada, eu vou mandar pelo menos aquele coraçãozinho. Que é tanto comentário pra gente responder. E a gente acaba mandando um coraçãozinho. Mas pode ficar tranquilo que você não vai ficar sem seu coraçãozinho, não. Vai lá e diz lá qual é a cidade que você tá vendo o meu vídeo, beleza? Aqui mais uma vez a parte de trás do projeto. Deixa eu fechar aqui mais uma vez, ó. Gente, tá incrível essa casa. Tá muito show. Imagina essa casa. Deixa eu dar uma posição legal aqui. Com a piscina em uma dessas laterais. Vamos supor, dessa lateral aqui que tá perto da garagem, bem melhor. Ou desse lado aqui. Acho melhor desse lado aqui, ó. Uma piscina aqui legal ali. Que show, hein? Logo de frente pros quartos ali. Se eu chegar ali, aquele sol da manhã bonitão ali. Pegando ali nas portas ali dos quartos. Gente, demais. Ainda coloquei duas janelinhas reserva aqui, ó. Pra cada quarto. Você percebe ali que ele choveu ali por dentro, ó. Cada quarto ali tem, ó lá. Tem duas janelinhas reserva. A janelona aqui do lado também para a mesa de jantar ali, ó. Em cima, gente, isso tá. Tão brinco, tão luxo a casa. Por ser um modelinho simples, bem pequeno. 10 por 10. Se achou menor, achou muito pequeno. Só aumentar, fazer 12 por 2. 12, né? E colocar 3 quartos em cima. Mas aí tem que mudar todinho o projeto, tá? Aqui tá show. Tá demais. Tá bacana. Tá lindo. Tá fofa demais a casa. Tá muito top. Eu preferi colocar investimento mais de vidro. Pra ficar bem arejado, bem clarinho, bem bacana, bem iluminado ali dentro. Tá? Que fica legal, assim. Mas às vezes a pessoa quer fazer o projeto, achou interessante, mas quer evitar o muito gasto. Porque vidro gasta, né? Você sabe que vidro gasta demais. E aí a pessoa faz as muretas de tijolos ali. Usar os pedrezinhos ali de tijolos com filete de mármore. Uma pedra de mármore em cima, aquele granito escuro. Fica bonito também. Pode fazer de madeirinha também. De ripinha. Gente, que show, hein? Provavelmente boa ideia. Lembrei aqui agora. Provavelmente eu venha trazer esse projeto com algumas mudanças bem pequenas. Porém, com madeirinha aqui em cima. Pra dar mais um estilo de casa de campo. E aí vai ficar top. Vai ficar demais. Diz lá nos comentários o que você acha. E aí a gente traz o vídeo de acordo com o comentário lá. Tá bom? Mais uma vez aqui dentro. Pra gente ver aqui em cima que tá interessante. A parte de cima. Tá? Lembrando aqui é uma suíte, tá? Com sacada. Aqui tem um espaço de serviço que pertence à cozinha ali. Ó, sai ali. Tá? Sala e cozinha americana tudo aqui em cima. Tem outra sala lá embaixo. Você viu que tá incrível o projeto? Eu tô falando que tá incrível porque tá muito top. E outro quarto menor aqui. O banheiro lá embaixo, tá gente? Aqui ó. Escada super livre aqui. E tem então banheiro ali embaixo. Além de outra suíte ali. Tá? Tem uma suíte menor aqui ó. Show demais no canal aí. Tá? De presente pra você aí. Que sempre tá por aí prestigiando os meus vídeos. Tá bom? Eu vou ali tomar aquele suco. Daqui a pouquinho eu tô de volta no próximo vídeo. Um abração forte pra você que acompanhou o vídeo até aqui. Volto já. Tchau.